A todos os irmãos e irmãs da comunidade de Nossa Senhora de Fátima, da Vila Betânia, vai nosso abraço de Feliz e Santo Natal, com todas as bênçãos de Deus, que a comunidade possa experimentar muito a presença de Jesus, que nasce e renasce nos corações, na vida da comunidade, nas esperanças, para construir cada vez mais um mundo novo e mais fraterno. Que Jesus, que vem, o Pai, para nós, abençoe a todos. Feliz Natal!